Bom, boa noite a todos. Vamos começar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Machado, tá? Quero dar as boas-vindas a todos. Sei que teve pessoal que veio de fora, de bem longe, né? Caldas Novas? Morrinhos, bacana. Esse meetup que está acontecendo hoje, ele é uma das iniciativas da Conexa e da Conexa Labs para se aproximar com as comunidades, né? Então nós criamos a Conexa Labs Community, que é... que ela vai se aproximar de várias comunidades. E a ideia é a gente compartilhar conhecimento, não só da parte técnica de desenvolvimento, mas de todas as disciplinas que envolvem aí o desenvolvimento de software, ok? Então vamos lá? A nossa palestra hoje... Bom... Colocar nos slides. Vamos lá. Do zero ao deploy usando Azure DevOps e Kubernetes. Deixa eu estar com um time aqui, porque senão... o Cone não fala hoje, tá, gente? Vamos lá. Do zero ao deploy usando Azure DevOps e Kubernetes. Bom, a ideia aqui é a gente mostrar o processo. Eu quero mostrar o processo desde a codificação até a entrega em um ambiente de produção. E aí, durante essa dinâmica, eu vou mostrar para vocês muito sobre DevOps, tá? O objetivo não é, de fato, aprofundar em Kubernetes, nem Docker, nem microserviços, nada disso. É mostrar um processo completo, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Machado, sou um marido apaixonado, um pai dedicado, sou o CTO do Hub Conexa, tá? Trabalho aqui, o Hub Conexa é do Grupo Seagre. Eu já estou no Grupo Seagre há quase 10 anos. Esses são os meus contatos. Se alguém quiser escanear o QR Code ali, vai ter os meus contatos também no celular, ok? Vocês conseguem me encontrar aí nas principais redes sociais. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco acelerado, porque é pouco tempo e muito conteúdo, ok? Então, no final, eu vou reservar um tempo para perguntas e aí vocês vão ficar à vontade. Vamos falar de desenvolvimento de software tradicional. Existe um problema que nós temos, que geralmente o desenvolvedor, ele entrega um pacote para o pessoal de operação. E geralmente ele taca por cima daquele muro ali, que nós chamamos de muro da confusão. O que que acontece? Geralmente esse pacote volta. Isso aqui não acontece com vocês não, né? Beleza. Já esperava. E aí o que que acontece? O pessoal de operação, teste, negócio, o dono do produto, volta e meia, esse pacote em volta, né? Esse geralmente é o muro da confusão, porque está separado. Então, DevOps, ele vem para unir esses mundos, ok? Quando isso acontece, quando você tem o muro da confusão, só tem um resultado, né? Explode na mão de alguém, ok? Então, DevOps. E você fala, Renato, mas o que que é DevOps? DevOps, eu não sei se todos usam aqui, se todos têm um conhecimento aprofundado. Aí você vai ouvir muito no mercado alguém falar, ah, Renato, DevOps, DevOps é colaboração entre desenvolvimento e operação. Não. DevOps é usar automação. Ou DevOps é fazer implantações pequenas. DevOps é ter a infraestrutura como código. É maravilhoso isso aqui. DevOps é feature tags. Não, DevOps é ter um processo maduro de Scrum. Bom, na verdade, parte disso aqui é DevOps. DevOps, mas como o Donovan Brown, que é um dos evangelistas de DevOps dentro da Microsoft, falou, DevOps é a união de pessoas, processos e ferramentas para permitir a entrega contínua de valor aos nossos usuários finais. Pessoas, processos, ferramentas. E o objetivo é entregar valor. Toda startup que funciona, todo negócio que funciona, porque ele entrega valor para alguém. E o DevOps vem para entregar valor continuamente, ok? Bom, avançando, no DevOps você tem um ciclo infinito. Como que é esse ciclo infinito? Você tem desde o planning até o monitoramento. Esse ciclo se repete. E ele se repete, se repete, ok? Você entrega algo, monitora como aquilo está sendo usado, refatora, entrega algo melhor ainda e assim por diante. Dentro desse ciclo hoje, nós não vamos falar desses três, planejamento, operação e a monitoria, ok? Eu vou focar nos outros. Como pode ter pessoas que não têm tanta vivência com DevOps, eu vou usar alguns jargões durante a apresentação. Então, só para esclarecer, você vai me ouvir falar muito de CI, Continuous Integration, que é o ato de desenvolver, testar e integrar o código continuamente. CD, que é Continuous Deployment ou Continuous Delivery, que é a entrega ou implantação contínua. Docker, que é uma ferramenta de containerização que fornece uma camada de abstração de automação e virtualização. Docker, pessoal, a gente ouvia palestras falando que Docker era o futuro. Não, Docker já é o presente, ok? Então, estude, porque Docker é o presente. Tem muita gente usando. É fantástico. E dá um nível de produtividade absurdo. Kubernetes, que é uma ferramenta de orquestração de containers, para orquestrar os containers do Docker. E você vai me ouvir falar também de Yalm, que é nada mais, nada menos que outra linguagem de marcação. Esse é o nome literal de Yalm, ok? E a Microsoft tem usado bastante. É o nome linguagem de marcação rápida, inspirada em XML. Bom, a gente vai usar como ferramenta o Azure DevOps. Ele era conhecido antigamente como VSTS, o Visual Studio Online Services. Por que a Microsoft mudou o nome? Porque a Microsoft já declarou que ama Linux e ama Open Source. Então, a ideia aqui não é que esse Azure DevOps, ele não é focado só em ferramenta Microsoft. Você consegue buildar, usar todos os módulos do Azure DevOps com Java, com .NET, com aplicações de front-end, NPM, Node.js, enfim. Uma infinidade ali de linguagens e tecnologias, ok? Então, a gente vai focar aqui principalmente no Azure Pipelines e no Azure Apples, ok? Bom, vamos para a demo, ok? Vamos para o que interessa. Eu tenho aqui um projeto público, tá? Dentro do Azure DevOps, depois eu vou deixar o link para vocês. Eu vou enviar o link desse projeto para vocês, vão ter acesso ao fonte, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir. Azure Apples. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Acho que o pessoal que está na live não está enxergando a tela, tá? Vou fazer assim, vai ser mais rápido. Agora está saindo na live. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui no meu repositório, um repositório git normal, ok? Eu tenho uma aplicação web API, um new file approach mesmo, não me adentrei muito a implementar muita coisa nesse cara. E tem um projeto de teste, ok? Eu quero mostrar aqui alguns artefatos, alguns arquivos que são cruciais porque a gente vai falar daqui para frente. O primeiro é o Dockerfile. O Dockerfile, ele é um arquivo que permite a geração de uma imagem do Docker, ok? O nosso aqui é muito simples. Eu falo apenas que ele deve usar o .NET SDK 2.2 ali, o Alpine. Você pode usar também outras versões do .NET Core aqui. Eu decidi pelo Alpine por ser menor, ok? O deployment.jl, o que ele é? Esse cara é o que o Kubernetes vai usar para fazer o deploy da minha aplicação, ok? Aqui eu digo que ele vai criar um tipo de artefato lá dentro do Kubernetes, que é um deployment. Eu tenho algumas variáveis aqui, a gente vai entrar nelas daqui a pouco, tá? Eu falo de onde vai vir a minha imagem, que é um container registry que eu tenho no meu próprio Azure, tá? Container registry é um repositório de imagens do Docker. E aqui embaixo, coloquei um service como load balancer aqui para a gente conseguir acessar a nossa aplicação diretamente. Beleza? O outro arquivo, Azure Pipelines. Esse arquivo é o arquivo que diz quais são os passos para eu compilar a minha aplicação. A gente entra aqui na primeira parte do DevOps, tá? Ou em uma das partes, né? Que é o CI, o Continuous Integration, ok? Então aqui eu vou dizer quais são os passos. Uma variável de nome que vai definir o nome da minha versão. Aqui eu estou definindo a minha versão como 0.19.0829, ok? E ali na frente um incrementador automático aqui do próprio Azure DevOps. Aqui eu falo quem que vai disparar o meu pipeline, o meu build. Aqui toda vez que tiver um commit na master, ele vai disparar o meu build. Eu falo aonde que minha aplicação vai ser buildada, né? Eu vou usar uma máquina Linux aqui. Algumas variáveis aqui, a gente não precisa se adentrar. E os passos? Quais são os passos para eu compilar a minha aplicação? Primeira coisa que eu vou fazer. Isso aqui é o que um gerente de configuração faria, por exemplo. Que é alterar a versão da minha aplicação. Vou alterar a versão dele dentro do projeto mesmo, tá? Eu tenho uma task aqui na sequência que eu vou mostrar para vocês, que é o Sonar Cube. Sonar Cube é uma ferramenta para análise de código e análise de padrões de codificação, análise de vulnerabilidade, manutenabilidade, enfim. Ele analisa vários aspectos da qualidade do seu código. Eu vou mostrar ele. Então, aqui é uma preparação para ele. Aqui eu vou, de fato, dar um build na minha aplicação. Depois, eu vou executar os testes unitários da minha aplicação. Rodar o Analyze do Sonar Cube. Publicar o resultado dessa análise. Por fim, eu vou publicar a minha aplicação .NET em uma pasta, dentro, na raiz do meu repositório, em barra app, que é para onde o meu Dockerfile está apontando, ok? Aqui, algo que é interessante daqui para frente, é essa condição aqui. Essa condição diz que essa task, essa parte do processo, ela só vai ser executada se eu não tiver em um pull request, se o meu build não for disparado por um pull request. Eu vou mostrar para vocês como que é esse processo lá. A gente usa o pull request como parte do processo de code review. E o Azure DevOps tem uma ferramenta muito bacana em relação a isso. O próximo passo, criando e publicando a imagem do Docker. Aqui eu vou fazer um build da imagem e publicar ela no meu container registry. Perceba que ela também tem a mesma condição. E depois, por fim, eu vou copiar alguns artefatos para serem entregues para o meu processo de release. O único artefato que eu vou precisar aqui é o meu deployment.elm, que vai dizer para o Kubernetes como que ele deve implantar a minha aplicação, ok? E por fim, eu publico esse artefato. Bom, antes da gente seguir, vamos fazer assim, ó. Imagina que a gente... Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Tá bom para ver e ir atrás? Consegui enxergar, né? Beleza. Vamos fazer uma mudança aqui. Vou fazer direto aqui para a gente não perder tempo. Primeiro é o seguinte, vamos criar um branch. Bom. Se não vai por lá, vai por cá. Tá sem permissão. Vamos voltar lá. Vou criar um novo branch a partir do master, tá? Eu vou vincular ele a um item de trabalho, uma tarefa qualquer do meu backlog. Criar o branch. Agora vamos alterar isso aqui. Vamos fazer uma pequena alteração no nosso controller principal. Ao invés de eu devolver value1 e value2, vamos devolver dev ops. E vamos supor que eu sou um programador distraído. E eu acabei iniciando um método aqui, mas não vou finalizar ele, tá? Vou fazer o commit. Commitei no meu branch. Aqui eu queria o pull request. Então o desenvolvedor cria o pull request, tá? Ele já vem com tudo preenchido, não preciso mexer em muita coisa. E aqui está a cara do meu pull request. Bom, tem um negócio acontecendo aqui, ó. Que é a verificação de qualidade do meu código. O que o Azure DevOps está fazendo nesse momento? Ele está executando o build da minha aplicação baseado naquele arquivo Azure Trace Pipelines que eu mostrei para vocês. Então se você olhar aqui, ele vai executar todas aquelas tarefas que a gente passou lá. Enquanto ele executa, vamos voltar aqui. Tem algumas coisas interessantes nessas validações aqui, ó. O Azure DevOps permite que eu defina políticas para o meu branch master, por exemplo. Ah, Renato, políticas são essas. Que eu vou entrar nas políticas. Você pode definir, por exemplo, que é preciso pelo menos um revisor de código aprovar aquela alteração. Então você pode colocar isso para um desenvolvedor sênior, para um engenheiro, enfim. Para alguém da equipe que tenha condição de avaliar o código. Você pode definir que é obrigatório linkar o item de trabalho do backlog ao commit. Porque aí você tem sempre a rastrabilidade do que está sendo feito na sua aplicação. Você pode definir que todo comentário que um revisor de código colocar, ele tem que ser resolvido antes do código ser integrado na master. E aqui tem outras opções, inclusive verificação de qualidade. Ok? Que aqui ele vai rodar o meu build. Vamos voltar lá. Ele ainda está buildando. Bom, vamos continuar aqui então. Aqui eu coloquei um build validation, que é aquele build daquele arquivo que eu mostrei para vocês no início. E uma política de status, um status policy aqui. Que ele vai verificar a qualidade do meu código. Ou seja, ele vai bater lá no Sonar, falar, Sonar, está ok esse código? Se não tiver, ele vai travar o pull request. Ele já deve estar terminando, executou os testes. O Sonar agora, nesse momento, está analisando a qualidade do código. Enquanto ela analisa, aqui tem outras opções interessantes. O desenvolvedor pode vir aqui e definir esse set autocomplete. O que é isso? Enquanto ninguém faz a revisão do código dele, ele já pode deixar isso aqui pronto, porque quando todas as regras forem validadas, o Azure DevOps já vai fazer a integração do código. E aqui tem algumas opções interessantes. O tipo de merge, a gente não vai entrar em cada um. Mas, por exemplo, ele vai definir como pronto aquele item de trabalho que está vinculado ao commit. Automaticamente, o desenvolvedor não vai precisar colocar a mão nisso. E ele já vai deletar o branch, que não vai ser usado para mais nada. Você vai ter a restabilidade já no seu código master, quando for integrado. Então, vou setar aqui o autocomplete. E lá ele terminou de executar. Ele executou todas as tarefas, menos as tarefas que eu tinha dito que não era para executar quando fosse um pull request. Voltando lá, olha o que bateu. Quality Gate falhou. Ou seja, o Sonar falhou. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Sonar. E ele vai me mostrar quais são os problemas. Essa é a cara do Sonar. O Sonar está mostrando aqui o resultado da análise baseada no meu pull request. Se eu vir aqui em issues, ele vai me mostrar exatamente o problema. E o que é interessante é que ele me mostra qual é a regra. Então, ele tem a regra aqui que foi aplicada. O que ele está reclamando? É disso aqui. E como que resolve? Ele também te fala como resolve. Nesse caso, o que aconteceu? Voltando para o pull request, o Sonar colocou também um comentário aqui, falando que está com um code smell. Code smell é código que cheira mal, para quem não sabe. Código que não é legal. E aqui ele já me dá a solução, para eu chamar um note suporte de exception. Bom, vamos voltar no nosso código então, e corrigir a reclamação do Sonar. Aqui eu estou no meu branch. O problema aqui foi eu ter esquecido esse método. Então, a gente vai simplesmente removê-lo. Vou comentar novamente. Quando eu comito, ele já atualiza o meu pull request e começa a rodar de novo. Então, nesse momento aqui, o Sonar vai começar a rodar novamente todo o meu build e depois fazer a análise do código que foi definido ali. Vamos ver lá. Bom, enquanto ele roda... Vamos abrir isso aqui em outra aba. É possível configurar e personalizar as validações do... Do Sonar? Totalmente. Totalmente. Você consegue estender as regras que tem lá e personalizar elas. Tem algumas que ele marca como bugs, como... Eu esqueci o nome, mas perigosa. Você pode reduzir a criticidade dele, inclusive. Está colocado só como um warning, por exemplo. É bem interessante o Sonar, tá? Enquanto ele executa aqui, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Aqui, eu tenho uma lista de todos os builds que eu já rodei nesse projeto. Algo interessante que o Azure DevOps dá é esse aqui. Por exemplo, branches. Ele me mostra todos os branches e mostra qual é a qualidade dos meus builds. Com que frequência os meus builds quebram. Ele também me dá um analytics aqui que mostra o pipeline pass rate, o índice que esse pipeline passa, que ele é compilado com sucesso, né? Ele mostra até um gráfico aqui, bem interessante. Tem um relatório completo. Os meus testes unitários. Se estão passando, se não estão passando. Quantos resultados de testes eu tenho. E a duração média do meu pipeline. Falando um pouco do Azure DevOps, ele é uma ferramenta que é gratuita até cinco usuários. Se você quiser testar, se você quiser usar. Ele é gratuito até cinco usuários. Para projetos que são públicos, ele é gratuito, ele é free mesmo. E esse processo de build, CI, CD, que ele executa ali dentro, o uso dos agentes que fazem, que executam as tarefas, ele é limitado para projetos privados, tá? É gratuito, mas é limitado, eu acho que é 240 minutos, se eu não me engano. Mas para projetos públicos também é gratuito, tá? Então se você quiser testar, usar e aprender a mexer, é bem fácil porque a Microsoft liberou isso aí. Ele está terminando de executar, executou os testes, está rodando análise de qualidade do código. Bom, eu poderia também vir aqui, vamos supor que eu sou o revisor. Eu poderia vir aqui, ver o código que foi implementado, e eu poderia fazer críticas, simplesmente escrevendo aqui. Poderia simplesmente comentar aqui, eu como revisor de código, ok? E aí o desenvolvedor teria que responder isso, ou corrigir, enfim. Mas de alguma forma vir aqui e marcar como resolvido, para que passe em todas as regras de validação do pull request. Bom, ele terminou. Qual que é o resultado agora? Passou, ok? O que é que falta? Falta um revisor de código aprovar. Então vem aqui, aprova. Nesse momento ele vai fazer a integração do código que foi desenvolvido naquele branch, no meu branch master. E aí quando ele faz isso, lembra da trigger que a gente acionou lá no Azure Pipelines, no meu build? Ele fala que quando ele vai ser disparado o build novamente, quando entrar no código fonte no master, aquela trigger já foi disparada. Então se eu vier aqui na minha raiz, no meu pipeline, já tem um build rodando aqui novamente, ok? Esse build agora, ele vai fazer, vai executar todas aquelas tarefas, inclusive publicar a minha imagem do docker no container register. Enquanto ele faz isso, vamos entrar já na parte de releases. Bom, aqui eu tenho um pronto. Eu vou editar ele e a gente vai falar de algumas particularidades. Bom, essa é a cara do meu release. Eu tenho basicamente duas coisas principais, que são os artefatos e são os estágios da minha aplicação. Em artefatos, basicamente, o que ele fala é o seguinte, pega a última versão do Zero Deploy, mas esse cara aqui é o meu build, meu build pipeline. Ou seja, pega o resultado do build e coloca aqui como artefato. Você poderia definir vários aqui. E tem uma coisa interessante aqui. A gente falou de continuous deployment, certo? Implantar e entregar continuamente. Então, quando tiver um artefato novo lá, ele já começa aqui. Então, esse parâmetro aqui habilita isso, ok? Então, quando sair um artefato novo lá, ele já vai disparar esse processo aqui. Dentro dos estágios, eu coloquei basicamente três estágios. Dev, QA e PROD. Bem simples, só para exemplificar, tá? Dentro de cada estágio, eu posso definir quantas tarefas ou quantas tasks foram necessárias para entregar a minha aplicação em determinado ambiente. Aqui eu tenho duas, que é uma substituição de variáveis, tá? Lembra do nosso arquivo deployment.elm? Ele tem algumas variáveis lá dentro. Aqui, essa task, ela chama replace tokens, ela vai substituir todas as variáveis. As variáveis que estão aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, poderia estar connection string, poderia estar algum segredo da sua aplicação, por exemplo, uma chave, as suas configurações de e-mail, para enviar e-mail, por exemplo, elas poderiam estar aqui. Você tem a opção, inclusive, de marcar elas como restritas, né? Ninguém consegue ver. Então, aquela task vai substituir todas as variáveis no meu arquivo yelm. A task seguinte é uma task do Kubernetes, que nada tem somente a minha... Ele diz onde está o meu cluster, qual cluster eu vou publicar a minha aplicação, e qual namespace. Para esse exemplo, eu estou usando um cluster Kubernetes, com dois nós, uma máquina de SKU médio ali, de processamento e memória, e eu criei lá dentro três namespaces, para representar esses três estágios da aplicação. Mas você poderia colocar em clusters diferentes, em máquinas diferentes, enfim, aqui o céu é o limite, tá? E não só para Kubernetes. Aqui, se a sua aplicação for desktop, você poderia estar gerando aqui um instalador da sua aplicação. Ou você poderia estar gerando, publicando a sua aplicação web, direto no seu IIS. Enfim, aqui, de novo, o céu é o limite, ok? Para os outros estados, os estágios da minha aplicação, eu coloquei basicamente as mesmas tarefas, o que muda aqui, na verdade, é onde ele vai publicar. Então, o QA publica em QA, e o PROD publica em PROD. Ok? Vamos ver se o nosso build terminou. Acabou de terminar. Então, aqui, ele rodou todas as tasks, publicou os artefatos, criou a nossa imagem do Docker, e provavelmente o nosso build já disparou. o nosso release, perdão. Deixa eu deletar isso aqui, que está atrapalhando ele disparar. Bom, o nosso é esse. É o 2932.1. 2932. É esse aqui. Bom, aqui, ele está executando, nesse momento, a publicação da minha aplicação no ambiente de desenvolvimento, tá? Estava separado aqui para mostrar antes a aplicação. Vamos executar ela. esse é o ambiente de desenvolvimento, tá? É o meu cluster, é o meu namespace, é a minha aplicação dentro do meu namespace de dev lá no Kubernetes. Se eu olhar aqui, já está alterada aqui, aquela alteração que eu fiz, certo? e a versão aqui embaixo está a 082932. Aí você fala, ah, Renato, mas é fácil, né? Você deixou pronta. Vamos olhar como que está o ambiente de... O ambiente de QA. Vou colocar em outra aba. Bom, o ambiente de QA é para estar com o Value em 1 e Value em 2. Lady Murphy, né, galera? Vamos lá. Acontece. Vamos olhar pela versão, então. A versão aqui está com o final 28. Ou seja, está diferente da última que a gente buildou, ok? Eu coloquei um processo aqui, eu configurei um processo de pós-aprovação e pré-aprovação para cada estágio da minha aplicação, tá? Então, eu testei em Dev, tá ok? Eu aprovo para ir para a QA. Deixa eu reduzir o zoom. E eu coloquei uma pré-aprovação para ir para o ambiente de QA. Então, eu aprovo, posso ir para a QA. Eu posso definir, inclusive, um dia e uma hora para ir subir, se a sua aplicação for web e não tiver uma arquitetura que permite a resiliência da sua aplicação, você pode fazer isso aqui de madrugada, por exemplo. Você pode programar para ele rodar de madrugada. e ele vai ser executado, ok? Eu aprovei. Ele vai rodar em QA. A gente pode ver os logs aqui, que estão sendo executados. Ele vai rodar o cube apply agora. Executou. Eu posso ir lá no meu ambiente de QA agora e ver a minha versão que vai estar lá. Cadê, cadê, cadê? Essa aqui. Bom, a versão 32, que foi a que a gente compilou, ok? Vamos só chegar no ambiente de produção. Abrir mais um aqui. Vamos checar a versão. Vamos checar a versão. Aqui é a versão 28. A gente vai aprovar agora. O QA está ok. Está aprovado. Vou aprovar para ir para a produção. De novo, poderia colocar aqui em qualquer dia, em qualquer horário, que ele ia fazer a execução no horário que eu defini. Vamos ver o log. Ele vai executar o cube apply. Executou. A gente pode checar se correu tudo bem. Não correu tudo bem. Correu tudo bem, ok? Você percebeu que a minha aplicação nem caiu? Assim, não teve um reload muito longo, nada disso? Por conta da arquitetura do Kubernetes, tá? Como eu tenho dois pods lá, ele mata um, atualiza, mata o outro e atualiza. E o load balancer faz o redirecionamento dos dois pods. Isso é fantástico e é violento, ok? Bom, pessoal, vou só mostrar aqui. A gente está com tempo. Um tempinho ainda. Eu vou mostrar aqui um pouco do Sonar, tá? Aqui no meu Branch Master. Só para vocês virem mesmo, aqui é a cara do Sonar. Ele avalia a confiabilidade, segurança, manutenabilidade, cobertura de teste, tá? Linhas duplicadas, enfim, tem uma série de outras métricas que ele faz. Isso aqui garante bastante, ajuda bastante na qualidade do código em si. Ok? Bom, eu queria... A gente tem 10 minutos aqui. Eu queria abrir para... Perguntas. Um de cada vez para não congestionar. Ah, quem for fazer perguntas tem que fazer no microfone para o pessoal da live escutar. Alguém? Foi muito rápido? Você pega para mim, Larissa, por favor? Vai levando para mim, Pedro, por favor. Esse Sonar, ele precisa estar integrado com o DevOps, precisa ter acesso ao repositório, dá para usar ele separado sem usar o Docker e o Cabernet? Dá, dá para usar ele separado, tá? Aqui o que eu precisei fazer foi configurar uma conexão do Azure DevOps com o Sonar Cube. Uma conexão bem simples, é só colocar o URL, um token de segurança e os dois estão integrados, tá? Mas dá para usar ele fora. Não precisa ser com Azure DevOps, pode ser com Gira, pode ser com qualquer outra ferramenta que vocês usem, tá? Ele é a parte mesmo. É open source. Beleza? Você mostrou aquela parte lá do Yalb, lá do General CI. Existe alguma forma mais fácil, alguma coisa? Existe. Para fazer isso daí? Boa pergunta, Sabué. Foi combinado, tá, galera? Falei assim, Sabué, se ninguém quiser perguntar, você vai lá e faz uma pergunta de algo que eu não falei. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aí, realmente é interessante. Aqui, ó, eu consigo editar aquele arquivo que eu mostrei no começo, o Azure Pipelines, tá? Então, aqui eu estou dentro do módulo de Pipelines, bem aqui. Por exemplo, como que eu faço para adicionar uma tarefa nova aqui? Eu poderia clicar aqui. Ah, Renato, eu não sei o código, eu não sei nada de Yalb. Como é que eu faço? Cara, o Microsoft facilitou muito a sua vida aqui, ó. Você pode digitar, por exemplo, sei lá, monitor. Você quer configurar um Azure Monitor Alerts. Eu não sei quais são os parâmetros. Beleza, o Microsoft te fala quais são os parâmetros. Vou te dar a interface gráfica para você fazer isso. Você autoriza. Tomar que ele dê certo, né? Vamos pegar um mais simples. .NET, por exemplo. Eu poderia simplesmente vir aqui. Vou digitar só para vocês verem, tá? Opções avançadas, enfim. E está lá. Muito simples. Então, você não precisa decorar o Yalb, você não precisa decorar como que configura uma task. Basta selecionar a task ali e ele te dá o código pronto, tá? E você edita, personaliza. Se não tiver a task que você procura ali, ah, Renato, eu não tenho, por exemplo, uma task que gera o instalador para mim do MSI lá. Você pode ir lá no Marketplace da Azure, aqui, ó. Browse Marketplace. Procurar o que você precisa e aí você vai ter uma task lá para o seu build. Aqui tem muita extensão. Por exemplo, Terraforms para usar lá no seu processo de release é bem interessante. Beleza? Respondido, Sabor? Se eu quiser... Está ligado o microfone? Está, né? Beleza. Se eu quiser pegar uma aplicação Framework Web que está no IS eu quero levar para um Docker container. Bom, você pode rodar Docker Windows, você pode... você consegue fazer praticamente da mesma maneira, tá? Você vai precisar, claro, configurar o seu Docker da maneira que a sua aplicação precisa rodar e você consegue publicar aqui direto no Azure, direto na AWS, direto no Google, enfim, qualquer aplicação, qualquer cloud. Beleza? Mais alguém? Pode fazer um problema aqui? Ah, você não, cara. Pode, é claro, pode. Pode. E dá para fazer alguma tarefa, por exemplo, um deploy, uma alteração no banco? Dá, dá sim. Ó, pessoal, eu não foquei aqui em boas práticas, tá? Aqui não usa boas práticas. Tem algumas coisinhas ali, usar um swagger numa API é muito legal e tal, mas eu não foquei em boas práticas. Tem várias formas de fazer isso, tá? Se for o SQL Server, por exemplo, você pode usar tarefas específicas do SQL Server para isso, para restaurar um banco, restaurar um esquema. Tem como fazer. Tem como usar um migration do AspNet Core, por exemplo, ou do AspNet para executar essas alterações do banco. Você consegue rodar um script, você consegue rodar um batch, você consegue fazer qualquer coisa, basicamente, ok? Mais alguém? Ah, eu conto. Se fizer pergunta difícil, eu não respondo, não. A pergunta é fácil. Dentro do processo de pipelines, tá ligado isso aqui? Tá, mas não está saindo nem. Ah, não está saindo na caixa. Dentro do processo de pipelines, tem lá, tem uns environments, né, os ambientes. Dev, depois vai para o QA, e etc. Cada processo faz o seu ambiente. Como que você está controlando, como que vocês controlam o código, por exemplo, o código de dev, quando ele sai do ambiente para o outro, ele faz o deployment para o outro ambiente. Depois vai fazendo um deployment para o outro ambiente. Tenho trabalhado com brindes diferentes, lógico, logicamente, né, então, olhando aquele jeito ali, que é o, essa é uma pergunta que, inclusive, é, na verdade, quando as pessoas veem o demo, é, entende, mas o controle do código, que é, o código que está em produção, com o código que está em dev, mais os outros ambientes. Então, tem o, é, o ambiente de QA, teste, e outras coisas, dependendo do ambiente. Como que você controla esse código ali, naquela passagem, hoje, no ambiente de vocês? Tá. Bom, ali, de novo, não tem boas práticas, né, mas o que resolve isso é a estratégia de branching. Então, você precisa ter uma estratégia de branching que, que está alinhada ao seu processo, ao seu produto, à sua arquitetura. Essa estratégia de branching, ela tem que estar alinhada ao seu pipeline de DevOps. Então, por exemplo, se surge um bug crítico, e você está no meio da sua sprint, você tem que ter um caminho que dá um bypass do seu repositório principal, se for um bug muito crítico, do seu repositório principal para o ambiente de pré-produção, apenas para validar. Ali no Azure DevOps, você ainda consegue fazer release escanário, teste AB, tá, release escanário, por exemplo, você pode liberar aquela alteração que você fez apenas para 10% do seu público, dos seus usuários. Então, a estratégia de branching vai resolver isso, e ela tem que estar alinhada com o seu pipeline de DevOps. Ok? Não sei se respondeu. Mas é porque eu só estava querendo saber como que vocês aplicavam aqui. Eu pensei que essa era uma prática, assim, vocês estavam trabalhando aqui só para... É, a gente já tem evoluído bastante nisso, e a gente começou a usar uma estratégia de branching há um tempo atrás, e ela precisou acabar, a gente precisou evoluir, porque já não estava atendendo o processo que a gente tinha. Então, a gente está evoluindo para um modelo mais robusto, como eu falei, tá? Mais aí? Mais alguém? Um de cada vez? Não? Então, beleza. Ou foi... Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Bom, pessoal, só para finalizar, então... Só para finalizar... Nós temos vagas, tá? Eu deixei aqui um QR Code, um link da nossa página para você entrar. Hoje eu acho que não para desenvolvimento, mas fique atento aí que se você tiver interesse, a gente vai sempre postar nesse canal aí. Beleza? Muito obrigado a todos, eu vou passar para o Cono fazer a palestra dele. Olá, hello, deixa eu testar aqui. Opa! Olá, pessoal! Cara, obrigado pelo convite aí. Eu já tinha vindo aqui outras vezes. É todo... Quem trabalha aqui, só para eu saber? Galera aí. Salsicha não trabalha aqui mais. Cara, eu gosto muito de estar nesse ambiente, né? Então, já tem muito tempo que eu estou nisso e eu acho que eu aprendo muito mais, assim, do que trabalhando, estudando. Uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, né? Falei para vários já que, cara, o espaço está aberto, né? Então, eu tenho ficado mais fora de Goiânia do que aqui. Mas é muito bom poder trocar experiência. Tem muita gente boa, né? Nós estamos vivendo um momento fantástico, assim, porque o mundo é software e as empresas todas estão se transformando. O planeta está mudando bastante. Então, temos que aproveitar esse momento da melhor forma possível. Então, realmente está muito bom. Enfim, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Cono e eu estou direcionando mais as minhas atividades, tanto para Twitter, falando mais de coisas técnicas, mas muita coisa estou no Instagram, Rodrigo.cono. Meu Twitter não tem ponto, é Rodrigo Cono junto. Eu acho que eu vou mudar para ficar tudo igual. Existe um outro Rodrigo Cono, você pira? Não sei se é fake ou não, mas existe. Aí já pegaram o Rodrigo Cono no Instagram, então, rodrigo.cono é eu, porque como estou sempre em vários lugares, aí eu jogo o pessoal para lá, porque aí sempre alguém conecta e faz alguma coisa e é interessante. Novamente, pessoal, tem oportunidade demais, tanto de interações, de conteúdo, de fazer coisas, assim, cara, o que que falta hoje? É gente querendo fazer, né? Gente querendo poder correr atrás e fazer diferença. Quem quer, cara, assim, os caras estão instruindo, né? Então, por exemplo, são 8h27 da hora, pode ter certeza, tem um monte de gente que está fazendo nada nessa hora e vocês estão aqui, pode ter certeza que isso é um grande diferencial. Depois de passar muito tempo, a galera vai falar assim, ah, mas foi fácil para esse cara e tal, ninguém vai ver, né? Então, cara, aproveita esses momentos, eu estou falando isso para vocês, que realmente, no final, eu vou passar algumas coisas aqui e, às vezes, é corrida, a gente não tem como falar, o pessoal fala assim, ah, quando precisar de alguma coisa, me chamam, mas não tem como falar assim, cara, faz isso aí, porque o trabalho é totalmente voluntário, Comunidade, é coisa construída, não tem como você mandar o cara fazer, é uma pegada diferente, é difícil até de explicar, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu estou no, somos Microsoft MVP's do Brasil, a gente tem hoje em torno de, acho que, quase 100, no mundo inteiro são quase 1.800, a diferença disso é que, uma vez por ano, a gente tem uma interação com o time na Microsoft, em Seattle, para mim, é um dos maiores títulos, um dos maiores benefícios, porque é o momento que a gente tem de estar em contato com pessoas de outras partes do planeta, e isso abriu a minha visão, minha experiência absurdamente nesses últimos anos, não só porque eu sou MVP, mas eu acho que outras pessoas poderiam ter essa experiência também, ou seja, de ir para fora do país, em outros lugares, conversar com outras pessoas, para realmente desmistificar aquela ideia de que, ah, eu estou em Goiânia, cara, isso não existe mais, entendeu? Essa questão de localização para quem trabalha com tecnologia, a gente pode trabalhar em qualquer lugar. e o mais interessante é, a gente está falando o que o Renato acabou de apresentar aqui, eu estava no Japão em março, o pessoal estava falando a mesma coisa que você estava falando, né? Então, o pessoal, tinha um pessoal da Sony, Panasonic, um pessoal grande, né, cara? Aí você fala assim, putz, olha só, a mesma coisa que os caras fazem, né, cara? E aí você não precisa ir muito longe para isso. Então, é interessante a gente saber como que a gente pode se conectar e pegar essas experiências também. Então, o programa MVP acaba me conectando com isso, com muitas coisas, com outras pessoas, outras empresas também, e isso me traz um grande benefício. e tem outros benefícios também, né, tipo, conteúdo, está próximo da Microsoft, algumas coisas que ocorrem interno, o pessoal fala que MVP não é um funcionário, mas tem mais benefícios que um funcionário. Não ganha um salário, né, mas o bom é isso, que a gente fica mais flexível, então é interessante. Quem quiser saber mais um pouco, depois discutir, estou aberto aí, a gente pode sempre estar falando, tá? Com base nisso, cara, muito tempo, a gente, está dando palestra, participando de workshop e tudo mais, já tem quase 5 anos eu estou na minha consultoria, é uma empresa totalmente digital, hoje tem 16 pessoas que trabalham comigo, essas pessoas estão espalhadas no Brasil inteiro, e a gente trabalha aqui, tem o Leandro, que é uma das empresas que eu atendo, aqui em Goiânia, então, mas tem empresas em Cuiabá, segundo eu estou em Cuiabá, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, São empresas pequenas, empresas grandes, tem todos os tipos de produto, experiência, então é bem interessante, também temos vaga, temos vagas aí, está difícil, só um pequeno parêntese, então, a gente trabalha com 4 pilares, é um pilar de Agile, LM, gestão de produto, visão de controle de produto, outro de UI UX, que esse realmente tem, trago um ano de experiência muito diferente, para todo o resultado que a gente entrega, um pilar de arquitetura do Otinete, e um último pilar de DevOps e Azure, que é a nuvem, então, a gente está atuando praticamente nisso, então, a gente sempre está fazendo coisas híbridas junto com o cliente, nunca sozinhas, isoladas, então, isso é um novo modelo de trabalho, e tem dado bastante resultado por todos os tipos, resultado, custo para o cliente, passagem de conhecimento, etc. Tá? Vamos falar um pouco dessa gestão de ciclo de vida de APIs, usando o Azure API Management, apesar de ser, alguém já ouviu falar sobre isso aqui? A gente vai bater um papo aqui, é interessante, depois que você consegue enxergar, falar, nossa, como é que eu ficava sem isso, né? Já tem, desde 2014, eu vejo o pessoal falando sobre isso, e olha só, ficou, entrou em, para valer mesmo, agora em maio, acho que dia 26 ou 28 de maio, para valer, está valendo agora para utilizar, então, vamos falar um pouco mais disso, e o objetivo aqui é entender mais, tipo assim, o que é isso, e como isso pode me ajudar, entender exatamente a essência disso aqui, não é muito complicado, e também saber como que a gente vai usar, e como usar, e aonde eu vou pegar mais informações, eu vou passar isso aqui tudo para vocês, tá? Então, olhando aqui, isso aqui, eu fiz essa apresentação bem light há um tempo atrás, e nessa vez que eu fui fazer, eu estava almoçando com uma amiga minha, e aí eu estava falando sobre alguma coisa, eu estava falando no telefone sobre API, e ela queria entender o que era API, ou API, ela é advogada, não tem nada a ver de negócio de tecnologia, inclusive, ela estava querendo deixar de ser advogada para entrar na área de tecnologia, e isso está sendo muito frequente, tá? Enfim, e aí eu fui explicar que era mais ou menos, eu dei as formas lúdicas das tomadinhas, imagina uma tomada, você tem um cabo, um plug e tal, você pega um recurso ali e tal, enfim, e aí depois eu comecei a ter um insight de como a gente poderia estar pensando em como a gente desenvolvia aplicações e como que a gente está hoje, como que está essa salada, né? De certa forma, não entenda como uma aplicação antiga, eu estou falando mais essa parte de legacy, né? Código legado, aplicações de como era feito antes. Esse cool product aí é como se fosse uma aplicação que eu desenvolvi e está ali pronto, tá? Tudo que eu tenho que fazer está nela, eu não usei nada externo, no máximo eu peguei um componente, adicionei e tal, mas ela não integra com nada, não utiliza nada. Ao mesmo tempo, quando eu vou criando o portfólio de produtos, porque eu tenho outros componentes que vai surgindo, outros softwares, né? Dessa switch, cada um tem uma especificidade e eles não se comunicam, mas até então, se a gente olhar num passado não muito distante, tipo 2005, por aí, como é que a gente comunicava? Com o web service, né? Onde a gente tinha um protocolo SOAP que fazia comunicação, que já era super avançado, porque na época, a gente falava assim, há muito tempo atrás, a gente comunicava via RPC, remoting, né? Tinha com plus e etc. Cara, isso é realmente muito velho. Então, cara, se a gente parar para pensar, o grande elo da produção de software é comunicação, né? Cara, se a gente parar, a gente está comunicando toda hora com alguma coisa, ainda mais hoje, que as aplicações são totalmente distribuídas. Então, um produto moderno, se é que a gente pode falar assim, ele é constituído do próprio código, mas várias outras coisas com que ele utiliza, naturalmente, né? Então, se você tem que consumir alguma informação para integrar no seu código, ou se você tem que passar ou receber uma informação de uma outra aplicação parceira ou de dentro do mesmo ciclo, elas vão ser comunicadas ali de alguma outra forma. Até então, a gente estava pensando em componente, a gente fazia o componente e tal. Hoje, esse conceito em si já nem é tanto assim. Só um pequeno parênteses, no .NET 3 agora, vai lançar GRPC. Alguém já ouviu falar sobre GRPC? É um protocolo que o próprio Google lá criou, próprias chamadas super e mega rápidas entre aplicações, que são quase real time, mas eu consigo mandar muita chamada e grande quantidade e tendo uma efetividade de resposta muito rápida. Para que isso? Porque hoje, cada vez mais, nós temos aplicações distribuídas, cada vez mais conectadas e a gente tem aplicações como se fossem microserviços, que você está acabando de falar aqui, né, Renato? Imagina só, eu tenho uma aplicação aqui rodando legal, mas por baixo eu tenho um monte de containers conversando e as vezes, as vezes eu vejo o pessoal falando, não, eu vou componentizar isso aqui, vou utilizar para reutilizar e tal, geralmente isso não se faz mais. Geralmente você faz isso e distribui isso de forma em API. Ah, mas existe o lag. Opa, GRPC. Então, você consegue tirar isso, então a galera já está trabalhando para isso, né? A jogada é essa, justamente por causa, aí nós entraríamos em um outro papo de arquitetura, mas é de isolamento e manutenção, manutenção do código aí, enfim. Aí, olhando mais na frente, esse portfólio de produtos, ele está envolvido com, eu tenho um conjunto de APIs que fazem alguma coisa, eu tenho minha suite de aplicações, onde cada coisa eu vou pegando e vou utilizando na minha aplicação. Por exemplo, eu tenho um software aqui que manda e-mail, chama-se Outlook. E aí, eu tenho um outro software que faz conta, o nome dele é Excel. E aí, isso está na nuvem. Poxa, mas na hora que o cara logar para mandar e-mail, eu queria que ele entrasse no Excel também e já fizesse as operações dele e não precisasse logar de novo. Opa, então vamos criar um serviço de autenticação e autorização e vamos disponibilizar para que esses caras utilizem, concorda? é como se fosse uma caixinha dessa aqui, uma estrelinha dessa. Opa, vamos puxar essa. Eu sou um software de agronegócio, tem lá o CISBOB, tem lá o não sei o que lá, eu quero utilizar, eu vou entregar. Existem várias componentes, existem várias empresas, negócios e tudo mais que a gente vai se integrando e consumindo isso. Não só externamente, mas internamente também. Por exemplo, em aplicações de micro serviços. enfim, atualmente, se a gente for olhar de forma abstrata, o que a gente tem é mais ou menos isso. A gente tem um conjunto de informações ali, opa, eu quero aquilo ali e eu vou trazendo isso para cá. A gente faz isso de forma natural hoje, mas se a gente for olhar realmente, se você for pegar a aplicação que você trabalha, com certeza tem um monte de endereços que são externos que você traz para a sua aplicação para poder sempre estar turbinando ali. então praticamente o cenário, olhando esse cenário hoje, eu estou com medo de desbarrar isso aqui, mas olhando esse cenário hoje, praticamente eu tenho uma aplicação que recebe um monte de chamadas e eu vou utilizando isso aí. Quantos de vocês aqui, todo mundo é developer, quantos de vocês já passaram por isso, consomem uma API, exemplo básico, 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 você tem um back-end feito lá em Java, .NET, seja o que for, e tem um front-end em React, em Angular, etc. Concorda que a distribuição estão rodando isoladamente? Aí existe um cores ali para ajeitar a comunicação dos caras, mas você concorda que esse front-end fica bombardeando o back-end, o back-end bombardeou os outros caras toda hora mandando API? Toda hora. já imaginou quantas coisas que tem para resolver nesse canal? Se você liga essa ponta, essa ponta aqui no pelo, é tenso, mas é o que ocorre. De certa forma, a gente não consegue saber e gerenciar isso aqui. Então, na verdade, essas tomadinhas que acontecem, eu vou até virar um pouco para cá, porque aí eu vou ler junto com vocês aqui, eu escrevi exatamente para eu lembrar aqui. eu não sei se essa cor aí está legal para vocês lerem, mas existem, eu estou falando aqui desafios na abordagem baseada em API, justamente disso que eu estou falando para vocês. Então, assim, poxa, eu estou usando ali no pelo, mas o que eu estou deixando de fazer? Então, primeiro ponto, quais as APIs estão disponíveis e o que elas fazem? como que você deixa com que todo aquele conjunto de APIs e endpoints estão disponíveis para os developers de vocês, seja eles interno ou externo? Por exemplo, o pessoal aqui tem um time de back-end, o pessoal está desenvolvendo as APIs, você tem um conjunto simples ali de 50 endpoints. Existe o time de front-end, existe o time de mobile, como é que esses caras trazem essas APIs? Ah, existe o Swagger, o Swagger ajuda. Como é que você expõe isso para o pessoal externo, os seus parceiros, fornecedores que vão ter que integrar e consumir parte da sua aplicação? Opa, esse cara precisa de um pouco mais de atenção. Como é que a gente faz? O segundo, o onboarding. Esse onboarding que a gente chama de onboarding nessa concepção aqui, é como os consumidores podem solicitar o acesso das APIs e como que elas aprendem, como que elas tomam conhecimento para poder usar. justamente esse cara externo. Então, como é que o cara entra, como é que o cara começa a utilizar o seu negócio? Se ele está dentro da corporação, dentro da rede, ok, Swagger, papapá. Se esse cara está externo, você tem que dar a API para esse cara, esse cara tem que ter uma sandbox para ele poder atestar a API, porque, ah não, quando é assim, o cara liga aqui e a gente dá o... Cara, mas imagina só se todo mundo ligar no Facebook e falar assim, cara, a API está retornando aqui, não está dando... Né? Você precisa de um sandbox. Você tem que deixar isso claro para que todo mundo consiga utilizar e consiga resolver a vida sozinho. O que é a sandbox? É como se fosse um ambiente de dev para ele poder testar as chamadas da API que ele vai utilizar na aplicação dele. Meio que para ele mocar isso e fazer os testes e tudo mais. tudo isso eu estou falando que é coisa que a gente vai prover quando eu estou trabalhando com a API e eu tenho um endpoint. O outro é segurança. Como que eu faço para proteger esses dados? Como que eu protejo meu back-end para que as pessoas não façam acesso indeterminado ou que não façam um DDoS e que não façam um acesso não autorizado? Uma vez a pessoa descobrindo talvez uma parte do seu endpoint é muito simples. vou fazer um exercício para vocês aqui por exemplo cara, eu quero saber quais as APIs que esse aplicativo não faça isso esse aplicativo chama cara, pega o seu laptop coloca lá um sniffer de endpoints ali tem um esqueci o nome existem vários tem um da Telerik lá que faz também é isso o Fidler também o Fidler faz isso e aí você faz com o seu laptop e rosteia a internet você pega seu celular e conecta no laptop desliga tudo abre um aplicativo lá globo.com aí começa a navegar você vai ver todos os endpoints uma vez feito isso se você não tem uma estrutura certa se você cai num concorrente alguém que quer destruir ele pega seus negócios e começa a fazer ataque e o seu primeiro você começa a gastar nuvem server segundo você vai começar a cair então existem vários problemas aí pode parecer que não mas criei nisso existe existe e é complicado então segurança a gente não dá importância para ela até de ter problema é tipo teste teste está ligado a segurança quase também então é interessante cara só um detalhe interessante tem um negócio em nuvem que é o front door que justamente ele segura essa pancada aí tá algumas por exemplo as empresas grandes que já fazem aplicações pensando nesses ataques eles não iniciam um projeto sem colocar isso é caro mas garante então o cara chega para você assim cara eu quero garantir que isso aqui não vai dar PT né como é que você garante eu falei cara é isso mas na hora de você garantir né então cara tem um preço ali mas que bom que tem uma forma de fazer isso né aí depois quem quiser depois conversar a respeito dessas coisas que eu estou falando separadamente a gente pode falar monitoramento é justamente saber o que está correndo né nessa ponta a ponta quantas vezes estão chamando quantas vezes que esse cara está chamando já viu que alguém já usou a API do Twitter lá o negócio você não consegue fazer mais de trezentas e tantas chamadas no dia você não consegue chamar várias vezes por que imagina se todo mundo começa a fazer coisas ali porque tem informação para caramba no Twitter né eles criaram uma política interna de como você consumir esses dados senão você faz o que você faz um robozinho que vai lá começa a rastrear e você detona o server deles então você tem um número de requests que você tem que fazer e você manter a ordem ali né então poxa ninguém consegue fazer fludar a rede ali do cara então ao mesmo tempo você não pode bloquear mas ao mesmo tempo você não pode deixar aberto demais para os caras arrebentarem o seu processo ali e o ciclo de vida né então esse ciclo de vida aí é para como você vai evoluir a API isso é um fato crítico por exemplo lançou o produto a API está lá o aplicativo está na rua está todo mundo usando tem um monte de gente aí na rua utilizando o aplicativo e aí você tem que evoluir opa nossa agora tem uma funcionalidade nova nossa eu tenho que corrigir esse bug nossa essa funcionalidade agora não vai retornar uma lista não vai retornar mais um objeto sei lá enfim vai mudar o escopo do endpoint como é que você faz isso você troca e o cara o aplicativo dele dá pau e ele tem que atualizar você faz eu falo para o cara assim ó não sei como é que você faz isso é tenso a gente costuma a galera que não usa isso aqui ela costuma meio que versionar API na mão ali né então você faz um V1 V2 tal que na verdade ele vai fazer isso só que aí ele consegue controlar esse versionamento um pouco de uma forma bem mais segura eu vou mostrar para vocês também tá então só para completar algumas coisas que eu já falei mas quando a gente vai desenvolver uma API que coisa que a gente tem que se questionar né então como que eu vou distribuir isso para os desenvolvedores né falando de desenvolvedores que eu estou falando é independente de interno ou externo como que eu vou reduzir esse time to first né já viu quando você roda a primeira vez ele dá uma lentidão ali depois ele começa a sair de volta como que eu vou aplicar as políticas de negócio então como que eu tenho que botar a ordem aqui para o pessoal acessar isso aqui como é que eu vou fazer isso né eu vou simplesmente mandar um doc para o cara e o link para ele acessar eu falo toma acessa aí é como que eu vou evoluir a aplicação legada né e como que eu vou entender o comportamento como é que as pessoas estão utilizando a minha API será que está dando pau será que está dando exception será que está tendo muito acesso isso é até interessante em termos de negócio se você está com a API exposta integrada com você tem 50 clientes externos um deles chama toda hora dia inteiro você vai ver esse cara fez um produto baseado no seu opa então peraí deixa eu conversar com esse cara aqui fazer um negócio com ele né chamar ele para ser sócio ou cortar né mas isso é a coisa que acontece né então e como proteger meu core business lembrando que eu tenho uma regra de negócio tem um back-end eu tenho todo um monte de coisa ali para poder tomar conta então tem que garantir isso né cara está aí o Azure API Management ou API Management Services que está lá no Azure eu vou mostrar para vocês como eu falei para vocês isso está fresco tá saiu agora em maio para para fechar mesmo até então estava em preview e eu já vou entrar nas demos mas eu gosto de gráfico eu gosto de gráfico cara porque mostra da onde e o que que eu estou falando eu sou um cara que gosta de rabiscar mas aqui nós temos o PowerPoint então vai ajudar a gente nada mais do que imagina como se eu tenho todos os consumidores de API seja ele o front seja quem for tantas aplicações que vão pegar essa tomadinha puxar e conectar né e ali eu tenho o meu parque vamos dizer assim meu todas as minhas opções né de verde ali de APIs eu tenho as APIs que estão no Azure as APIs que estão fora do Azure as APIs que estão on-premises de parceiros integradas e etc no meio disso aí eu tenho o API fazendo como se fosse uma fachada pra suportar eu entrego um cabo pra esse cara esse cara conecta e li pra baixo ele não precisa saber de mais nada entendeu então eu tenho um monte de coisa eu subo e grudo isso lá no Azure no API Management eu faço toda essa orquestração de tudo que eu acabei de falar e entrego um cabo pra esse cara esse cara puxa o cabo e faz com ele o que ele quiser isso é bastante interessante porque envolve todas aquelas coisas que estão ali dentro que eu acabei de falar e eu vou mostrar pra vocês então pra gente entender um pouquinho mais então olha só isso aí que eu acabei de falar no meio API Management API ali essa API sendo hospedada em qualquer lugar sendo feita em qualquer linguagem não precisa ser .NET pode ser Java pode ser até PHP então por um lado do outro lado dentro do API Management os caras que usam isso eu tenho um cara aqui que é o publisher o admin esse cara é o cara que toma conta das APIs é o cara que administra as coisas você concorda que isso geralmente pode até ser o developer mas olhando a aplicação que está em produção existe um administrador do produto ali o administrador da cloud esse cara vai ficar olhando os requests as políticas todas essas coisas que eu acabei de falar esse cara não é developer então ele tem um portal de publisher esse cara tem um portal uma visão específica e ele está grudado ali a gente também tem os developers que no caso são os caras de back de mobile os caras de front etc e esses caras estão grudados e olhando para o portal de developer esse portal de developer o API Management também já oferece para o cara e também tem quem? as apps que são os produtos que os caras fazem e essas apps nada mais do que está apontado para o API Management como eu falei acontece um monte de coisa entre essas setas que é do lado de dentro de casa quebra o pau aqui mas na hora que sai eu entrego algo simplificado mas extremamente já monitorado e controlado pelo API Management nada mais do que ele faz isso aqui é um proxy então ele chega deixa eu ver se tem mais outro não tem mas eu vou mostrar lá existe uma um tráfego de inbound e outbound ou seja no momento que alguém puxa faz um request eu tenho eu posso aplicar políticas de 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 sair de de entradas né políticas de entrada o que o cara vai ter que imputar como é que ele vai ter que usar como que ele vai chamar e outbound como que ele quais são as políticas quais são as outros tráfegos que ele vai ter que trabalhar tá eu vou mostrar algumas coisas aqui e deixa eu beber uma água aqui cara aqui eu vou deixar as perguntas no final mas quem tiver alguma pergunta até agora do que eu falei é só pra eu beber minha água aqui um de cada vez hum não teve acabou o tempo vamos ver aqui tem que sair aqui né eu tô na minha conta aqui pessoal hum eu tô aqui no no Azure cadê o deixa eu abrir aqui então vem all services all services hum deixa eu panadá é porque a tela tá pequena enfim ó se eu vim aqui em web na camada web eu tenho aqui o ó tá aparecendo aqui também ó ó API Management Service se eu der um clique aqui ele vai aparecer em algum lugar aqui aqui então tasquei ele aqui e eu criei esses dois caras detalhe se você criar o o API Management ele demora 30 minutos pra ele poder subir criar e subir então vai demorar 30 minutos não é porque deu pau não é demora 30 minutos tá é eu criei já um aqui especificamente só pra gente poder entender é do que que a gente já tem aqui tá olha só todo mundo pra enxergar eu acho que não sei se tá legal eu vou dar um mais mais assim aí depois eu volto pro normal tá é olha só eu tenho configurações aqui de gerenciamento das APIs de tudo aquilo que eu falei eu tenho configurações de segurança eu tenho as próprias configurações aqui que eu tenho que fazer no ambiente eu tenho monitoramento fora a parte de suporte final então tem coisa pra caramba né mas eu vou dar o caminho das pedras pra vocês aqui depois que você cria vamos vamos só ver como é que eu crio esse cara aqui logicamente a gente não vai criar ele aqui mas eu vou só apontar aqui como que a gente faz é eu tenho uma assinatura aqui né então eu vou escolher uma assinatura é veja que o o o a url que ele me gera é azure-api.net e aí aqui nesse nome ele é meio criterioso então lógico eu não posso colocar espaço aquelas coisas todas mas eu posso colocar é opa é o nome dela né então isso aqui é bem prático do do azure vai validando ali pra você vai colocar um um resource group né é pra Brasil a gente tá usando muito o east-west east-west 2 tá em termos de custo vamos dizer assim vou colocar a organização aqui específico e-mail etc eu coloco o application sites que eu posso habilitar ou não e eu tenho também o SLA que vai ser a parte de provisionamento de que essa aplicação vai estar em pé lógico que quando eu for pra produção eu vou colocar do basic pra cima aí é legal ver a calculadora do Azure lá só um pequeno detalhe pessoal se a gente colocar aqui Azure API management se eu for vir aqui ele vai cair no azure né aí no azure aqui ó inclusive tá falando que saiu aqui detalhes de preço tá até em dev até um milhão de chamadas é gratuitas tá outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte isso é uma coisa pessoal e se eu fosse você eu aplicaria nunca uso o Azure em português então assim o que que eu gosto de fazer só um disclaimer aqui tá eu deixo eu deixo a region em português Brasil mas a language eu deixo em inglês porque apesar de que a Microsoft tá fazendo um esforço gigantesco pra localizar isso em português mas eu recomendo fazer em inglês cara muda demais e o mercado é inglês é serviço de gerenci ó como é que ele fala serviço de gerenciamento de API endpoint ele chama de ponto de extremidade algumas eu participei de uns programas de localização eu falei que tem coisa que a gente não traduz né então ponto de extremidade é endpoint mesmo né quem traduziu isso cara enfim atenção uma coisa que eu quero eu abri isso aqui pra mostrar pra vocês é falar o seguinte algumas pessoas falam assim ah essa calculadora do Azure nunca funciona ela é meio falsa porque eu faço ali na hora que vem vem mais caro é um grande detalhe existe dois tipos de existe alguns tipos de contrato quando você entra no portal do Azure vai lá faz seu login e compra com seu cartãozinho de crédito lá e passa você tá comprando no contrato MOSP o contrato MOSP você compra direto da Microsoft a Microsoft fica onde? Estados Unidos então por isso que você compra em dólar tá aí quando você compra isso em dólar vem no seu cartão de crédito e você paga certo? tá aí tá beleza? beleza né só que se você paga no cartão de crédito você comprou via website você tá num contrato MOSP o que que acontece? ele não é nacionalizado o que que isso significa? ele não recolhe os impostos ele não gera nota então se você tá na sua empresa contrato MOSP e não nacionaliza isso não repassa o que você pagou do serviço que você usou pra sua contadora lá contador fazer isso pode ser que você leve um crel daqui uns dias então existe um contrato que é o um outro tipo de contrato que é o CSP aí o CSP já ele é nacionalizado é a gente se tornou revenda CSP tem pouco tempo e quando você faz um contrato CSP você recebe você recebe um a empresa recebe a nota fiscal já vem nacionalizado já vem tudo e essas coisas certinho então só esse pequeno detalhe quando alguém fala assim ah calculador não funciona e tal etc toma muito cuidado com isso porque tem a questão da nacionalização e vai ficar mais frequente daqui pra frente porque os caras estão pegando em cima enfim cara fazendo aqui clicando aqui pum ele vai criar o meu ambiente lá do API Management tá lembrando que até um milhão de chamadas para cada ambiente é de graça no dev então pode brincar à vontade olhando aqui pra cá também a grande sacada aqui é eu vim aqui ó deixa eu falar aqui antes ele gera pra gente cara olha só ele gera já pra mim a URL do Gator lembra lá da figurinha o URL do Gator o Gator é o que? é o cara que as APIs vai apontar e puxar a meu front-end o meu mobile vai apontar pra essa URL aí e o aqui ele já gera pra mim o portal de dev o portal de publisher né e gera também tem um outro preview ali que eu consigo fazer as edições desse portal mas enfim indo pra cá eu caio nas APIs automaticamente depois eu vou pro outro lá se a gente der um tempinho mas eu já vou mostrar direto aqui pra gente ganhar tempo automaticamente ele já cria pra mim uma echo API que na verdade são diretórios onde eu coloco todas as minhas APIs tá é deixa eu fazer já aqui um pequeno aqui ó cadê deixa eu pegar eu tenho uma colinha aqui tem inclusive um docs ali que eu vou passar pra vocês tá no final esse aqui é um JSON um API que eu vou importar aqui pra dentro então eu tô com o API existe o padrão OpenAPI né que é um padrão lá de aberto pra de de chamadas API né então eu vou importar uma aqui deixa eu verificar se ele vai opa opa tô clicando aqui no deixa eu ver se tá certo não né não é uma barra não será que é cara cara não sei cara nessa resolução aqui eu não tô sabendo enfim vamos fazer aqui porque eu tinha feito essa mesma importação eu tinha feito aqui ó APIs OpenAPI ele vai criar pra mim aqui ó e puxar esses caras aqui esse deixa eu ver se esse cara tá abrindo pelo menos né tá tá vendo ele é um JSON que na verdade vai ter todos esses caras aqui praticamente isso aqui que eu tô mostrando pra vocês tá lá no Docs Microsoft tá você faz a referência ele vai te trazer todas as APIs é como se você já tivesse já a sua API vai trazer todos os endpoints da sua API tá no caso aqui eu tenho já uma pronta então só pra gente poder entender o ambiente eu eu criei minha API eu importei minha API né aqui pra dentro ele vai me trazer todas as informações específicas lógico que primeiramente ele traz essa essa demo aqui pra mim que já tem todas as operações né post, put, delete e tal etc e aqui eu tenho todo aquele ciclo né que eu falei então tem um front-end tem um inbound esse back-end não é o back-end do meu código mas é o back-end que conversa com o meu back-end com a minha API em si então esse cara faz toda a comunicação disso lá e inclusive eu consigo aplicar políticas pra ele tá aqui também eu consigo aplicar políticas e consigo fazer algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês mas essa é a parte de design onde eu faço toda a minha é o todo gerenciamento dessa API tá eu tenho os settings aqui mas o interessante eu consegui vir aqui também então eu vou pegar uma operação específica aqui de get ele já me lista as outras partes e um monte de coisa aqui essa aqui é bem simples né eu vou mandar um send lá ela já vai mandar um 200 ok etc eu vou voltar nela agora aqui quando eu vou falar de versionamento mas olhando pra cá vamos eu tinha criado uma aqui deixa eu antes falar deixa eu criar uma aqui então ó essa aqui eu criei pra mostrar mais especificamente deixa eu ver se eu vou criar vai ser mais fácil tá é vou colocar aqui demo conexa e vou colocar aqui o url esquema na verdade é a forma de chamada no caso aqui eu vou colocar buff porque pra ele poder chamar tanto no http hdfps como a gente tá em demo ele já assumir que vai resolver nas duas tá eu consigo fazer algum versionamento alguma coisa específica e aqui é a parte de produto porque além de configurar as APIs eu configuro os produtos dentro do API Management eu configuro para como se fossem várias caixinhas que são os produtos que utilizam determinadas APIs então pode ser que eu tenha o produto XPTO só que o produto XPTO tem o front end web e tem também o mobile de fornecedor e tem um mobile de cliente por exemplo então para cada tipo específico eu entrego um conjunto de APIs que eu consigo monitorar nesse caso aqui eu só falo o seguinte isso aqui vai estar disponível para o CONAPP por exemplo tá é só para poder usar isso lá então deixa eu colocar aqui vou colocar de conexa aí ele vai chegar aí vai gerar alguma coisa demo conexa e cria o ambiente para mim né e não tenho nenhuma operação ainda vamos criar uma operação aqui que eu vou chamar de chamada teste pode ser pode ser chamada teste url eu vou chamar de chamada 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 ok tá aqui eu só estou criando uma API para eu poder controlar ela no meu caso eu poderia olhar isso aqui isso aqui é o one to one tá então eu estou pegando um cara específico lá e estou trazendo ele para cá e configurando ela aqui no meu caso aqui ela não existe então isso significa que o meu time nem desenvolveu ela concorda mas eu sou inteligente e eu preciso fazer com que o meu time de de vamos dizer de front end ou o meu parceiro que mora lá no Japão precise e comece a trabalhar mas o pessoal nem desenvolveu então eu vou entregar já a API pronta como fake lá para ele sacou então no request não tem nada no response aqui eu vou adicionar um response vou falar assim nas chamadas ok eu vou mocar esse cara tá então eu tenho aqui só para colocar a interface application barra j zoom esse camarada aqui mesmo aí aqui eu só vou criar uma chamadinha um um retorno bobinho para ele tá então vamos colocar alguma coisa tipo sei lá custom field e aí a resposta vai ser conexa ok tipo isso tá vou dar um save e aí pronto já me retornou já criou o negócio já me chamou um ok porque teoricamente eu já tô meio que imocando aquilo vamos testar esse cara o que vai acontecer ele vai falhar por quê porque na verdade ela tá configurada mas eu não falei ela passou pelo ela tá configurada interna mas na hora que ela passa pelo inbound outbound ele não conhece e fala ó deu pau não existe ele vai bater no back end e vai voltar e vai falar não existe então tem que voltar no meu design vir na minha política aqui e adicionar esse mock response então esse cara aqui ele vai mockar o 200 então o que que eu tô fazendo aqui cara eu tô falando que olha na hora que ele sair cara ele vai achar que tem alguma coisa implementada não tem manda um ok pra ele tá ele vai vir aqui então vamos testar esse camarada já deu 200 então mockou o cara e aí se eu for olhar no 3 se eu consigo ver tanto lá o inbound né do que que saiu o que que rolou e o outbound também né enfim algum lugar aqui ó ele vai trazer todas as informações aí tá vamos brincar um pouco mais aqui é deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui eu vou acelerar tá pessoal enfim vou tentar eu tô tentando fazer esse resumão pra vocês aqui mas o interessante é que na hora que vocês forem trabalhar pô cara vai no extra porque o básico eu já tô dando pra vocês pra vocês fazerem sacou então olhando mais à frente aqui naquele que eu que iria importar ainda bem que eu já importei que na hora sempre dá pau né vamos pegar um cara específico aqui ó vou pegar já vou nessa V2 aqui que eu tinha feito que ela não tem nada então esse aqui eu peguei daquele endpoint que eu abri lá que é esse cara aí ele importou e trouxe todas essas chamadas aí então eu tenho aqui vamos pegar aqui ó get speakers get speakers get speakers tá ó ele tem aqui tô sem política nenhuma tem um back-end ali que responde pra alguma coisa né ele tem dois parâmetros de entrada vamos jogar um teste aqui tá ele já tem algumas informações específicas vou mandar o send ele vai me retornar então a lista aí dos speakers né ó beleza retornou a lista dos speakers olha só que interessante agora isso aqui é a resposta né concorda isso aqui é a resposta que o HTTP trouxe se a gente for olhar aqui ó cara ele já tá mostrando pra mim cara que a aplicação foi feita em AspNet tá na versão 4 e tarará legal né cara você meio que falar isso e isso por isso fora isso cara eu consigo bombardear esse cara com várias chamadas aqui todo mundo vai fazer um bot vai pegar esse cara aqui e vai meter pau nesse cara eu vou pagar um pouquinho caro vai destruir meus créditos mas não então uma hora vai destruir meus créditos cara é meio mal pensar isso mas os caras se não tiver isso você faz o cara gastar dinheiro à toa né então gasta não é brincadeira aí já vou acelerar aqui pra vocês tá então vindo aqui no no meu no meus nas minhas operações né nas que eu tenho é nessa aqui olha só o que eu fiz eu vim em polio isso aqui ó tá ou se não eu posso vim aqui ó nesse carinha aqui ele abre um xml pra mim deixa eu dar um ele abre opa ele vai abrir um xml pra mim nesse cara aqui ó eu tô colocando no inbound o que que eu tô colocando ó tô colocando um rate limit né de três chamadas num intervalo de 15 segundos tá e aí ele vai contar o ID de quem tá chamando quem é o cara que tá chamando esse negócio então opa esse cara já chamou três vezes no intervalo de 15 segundos então eu vou bloquear esse cara nada mais do que isso tá então pra você mexer isso aqui igual a manhinha lá que o Renato tava mostrando lá no DevOps aqui também tá uma manhinha na hora que você clica aqui tem todas as coisas aqui então você vem aqui e já tem as coisas aqui né antes que o Saboy pergunte lá já tem aqui enfim cara eu tinha preparado essa pergunta já tinha preparado né eu tava ali enfim cara mas mesmo assim cara o cara consegue vir aqui e tem todos os cards aqui pra ele poder fazer a coisa né então ó rate limit apontado dentro do inbound então toda vez que o cara for chamar ele tá sendo monitorado pros request limit e no outbound o que a gente tá fazendo a gente tá setando no header vamos lá ver aqui a gente tá setando no header né pra ele deletar a versão e de quem que tá turbinando quem tá sendo feita aquela aquela aplicação eu não quero que o cara saiba que foi feito em aspnet nem quero mostrar a versão nem nada naquele outro eu tava mostrando pra vocês que tinha né então aqui ó se eu for voltar no get speakers vou fazer o teste desse cara já tá tudo já empacotado aquele negócio lá ó vou disparar o send disparou ok se eu for olhar aqui no header não tem mais né ele 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 desapareceu com aquela informação agora vamos começar a fazer chamada uma duas a terceira quarta já bloqueou né então na quarta ele já não deixou segurança isso né então é uma política que eu tô colocando de que você só pode fazer chamada a cada 15 segundos cara tava acontecendo é assim é porque existem coisas que não tá no nosso domínio o time que faz o back end é um o time que faz o mobile é outro tava com a aplicação né que cara ela disparava a cada 10 segundos ela chamava a aplicação assim uns 10 end points cara é o tipo assim negócio absurdo que quando foi produção era muita gente chamando cara o servidor dada 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 falei que caralho né arrebentando cara mas aí nós fomos cara vamos arrumar com o pessoal do mobile e tal cara colocamos isso resolvemos parte do problema mas o problema ainda tava lá né colocamos um front door ainda mas ainda teve que arrumar mas assim eu preciso garantir o back end eu preciso garantir a API concorda? então você tem que deixar os caras cara o cara de mobile pode fazer o que ele quiser cara do front seu parceiro seu cliente faz o que ele quiser inclusive você pode hoje em dia a gente tem isso né cara a gente tá trabalhando quem tem informação tem ouro amanhã você tem um monte de informação você quer integrar com outro parceiro você quer vender isso você quer disponibilizar isso pra um terceiro como é que você disponibiliza? né sem controle impossível enfim aqui a gente tem essas informações específicas e só pra gente meio que dar uma fechada aqui é cara existe um negócio aqui que são as é deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar pra vocês aí depois eu volto lá versões e revisões praticamente a mesma coisa a revisão sabe aquele negócio que você fala assim sabe aquele você tem o trabalho ponto docx aí você coloca o trabalho underline ponto docx depois você coloca o trabalho underline temporário docx aí vai criando nada mais do que isso é revisão e quando você está na API você vai estar fazendo um monte de coisa não deixa eu só alterar isso aí só um negocinho só um negocinho isso é revisão porque já não é a original mas você não pode soltar a versão de API então você pode colocar a revisão pra algum grupo acessar ou interna e tal até que ela gere a API geral então tecnicamente você tem um domínio demo e ali você faz as revisões então você tem a versão dentro de uma versão tem um N revisões depois lança a versão N revisões e ali vou soltando lembrando que cada versão aponta pra uma revisão e eu acesso a revisão eu tenho sempre eu tenho a corrente que é a que vai estar apontando e as outras eu posso gerar quantas revisões eu quiser só não apontar qual que é a corrente então por exemplo eu tenho a V1 revisão 1 beleza essa que eu estou rolando eu posso criar mais 5 revisões vou estar lá na revisão 6 opa acho que está legal eu posso atualizar minha V1 pra revisão 6 né porque geralmente pode ser um fixo que você está arrumando alguma coisa se é um fixo você não vai soltar a V2 você vai fazer uma revisão beleza então é só uma forma da gente poder controlar isso aí e até mesmo saber poxa deu pau lá no cliente tal em qual qual que esse cara está apontando opa está repontando na V2 na revisão 12 não a gente já corrigiu está na 6 cara aponta aí enfim como é que a gente faz esse cara aqui é cara praticamente eu venho aqui e se eu for vir aqui nas minhas coisas eu tenho aqui revisão está vendo que ele tem já a informação que ele está então eu posso vir aqui e criar uma revisão a partir desse cara no caso aqui eu criei uma nova versão que veio pra cá né então eu posso criar uma versão a partir da original a partir dessa eu posso criar outra versão e por aí vai tá é mas a revisão eu posso criar dentro do do cara aqui ó né é e vou e vou setando é as 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 revisões que eu quero então é fix fix xpto eu já tenho duas revisões né lembrando que essa está online mas a corrente ainda é a passada tá é porque eu posso fazer concorda que eu posso fazer uma configuração aí o que eu fiz agora eu gerei uma nova versão eu posso vir naquele cara mexer nele verificar o que que rolou então você não precisa criar um novo ambiente chamar de temp que você nunca mais vai apagar cara quando o cara coloca um temp sabe tipo assim o cara está codificando ele coloca temp cara nunca mais ele apaga tem que chamar fix né tipo nunca mais o cara apaga é impressionante inclusive isso é uma coisa que a gente coloca na CI tipo assim o cara que coloca um código um comentário ali coloca uma variável diferente e tal eu falei ó não quebra você não vai comentar isso cara enfim galera é cara a gente ó lembrando que aí dentro disso né ó não mostrei cara o mais importante ó tem um developer portal aqui então tem um portal de developer que ó eu estou logado como administrador né eu venho aqui olha minhas APIs aqui né então vamos entrar nessa aqui ó ó os caras aí então eu tenho todo esse cara aqui eu vou lá de novo no Get Speakers e eu consigo testar esse cara né eu tenho uma sandbox aqui que consegue me dar rastrear e conseguir dar todas aquelas coisas numa informação concisa também e ele me dá ele me dá informações a respeito da da aplicação por exemplo cara como é que eu uso isso em Objective C saca é bem 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 interessante como é que eu uso isso no Curl etc cara eu consigo trabalhar isso esse portal é tudo customizado por aquele cara lá que faz a administração que tem um portal dele também esse cara aqui ó tá logado se eu mandar tem um lugar aqui pessoal deixa eu só lembrar como que é deixa eu lembrar eu coloquei na criação tá é na é na criação ó subscription required né subscription required que que significa isso pra o cara acessar esse cara ele tem que tá registrado na minha corporação então eu dou esse negócio pra ele eu sei quem que tá acessando eu autentico ele eu posso deixar isso público cada vez que alguém acessa e pode ser que eu também autorize se esse cara vai entrar ou não tá então eu posso começar a ter essas informações aqui é e e fica bonitinho na hora que o cara entra faz o sign up você recebe o e-mail você autoriza o cara recebe o cara logo ele começa a fazer você começa a receber insights do que aquele cara tá fazendo em desenvolvimento na sua obrigação cara isso é fantástico tá enfim tem tem coisa tem coisa pra caramba pessoal dá pra dar uma brincada aqui lembrando que essa subscription aqui não tem nada a ver de assinatura são pessoas que estão assinadas dentro da da minha do meu ambiente né olha que eu fiz um teste aqui com a minha aplicação meu e-mail do gmail que o cara que tá ativo ele tá acessando e tudo mais né dá uma brincada também com as partes de métricas pra pra gente poder saber o que que tá rolando aqui tá tem uma coisa bem interessante aqui que são os webhooks então dá pra brincar muita coisa também sempre que acontece alguma coisa lá ele dispara pro IPI Management a gente consegue sempre ter coisas bem mais específicas aqui pra melhorar o produto né em si deixa eu ver se faltou alguma coisa eu acho que falta só mostrar o Publisher Portal tá acabando então Publisher Portal aqui eu consigo ter informação geral a respeito das informações o cara consegue customizar tudo e etc então o cara enfim é bom tem todas as coisas aí é bom tem lógico app tem function também que dá pra fazer aqui tá logic apps é um negócio bem interessante depois a gente poderia falar em outro momento mas enfim galera vamos aqui tô acabando tá é vamos aqui benefícios benefícios acho que eu nem preciso falar mas passando rapidamente é criar fácil né uma API de fachada pro serviço de back-end nada mais é que é uma fachada que aí pra dentro ali o pau quebra pra fora tá bonitinho uma tomadinha ali usa e seja feliz né adicionar rapidamente recursos às APIs cara é rápido você viu aqui brincando na apresentação então imagina o que você pode fazer no seu dia de trabalho dá pra você fazer a arte ali né cara e por exemplo você consegue cachear uma API cara isso é muito louco por exemplo cara todo mundo aí é usuário eu sou o server essa garrafa aqui é o server então eu sou o back-end todo mundo vai chamar uma API bateu na garrafa chamou o server eu peguei processei mandei pra garrafa a garrafa respondeu pro saboia lá aí o Renato chamou de novo a mesma API não vem em mim tá cacheado bate e votou em você então trabalhar cache de APIs é outra coisa que melhora a performance absurdamente cara isso aqui é absurdo a gente usou muito isso aqui faz muito muito resultado empacotar e publicar as APIs pro desenvolvedor parceiros a gente acabou de ver então parceiros terceiros caros externos conseguem utilizar isso uma maneira confiável também de publicar API totalmente confiável e bem mais controlável e uma forma fácil também de envolver os desenvolvedores com documentações amostras fórum porque a gente tem um portal pra isso então o que faz isso como é que trabalha isso e tal o cara tá aqui então você consegue estender isso trabalhar isso de uma forma bem interessante obter informações comerciais e operacionais a parte de relatório de análise que nada mais é do que o monitoramento então monitoramento de tudo que tá acontecendo você consegue naquela parte que eu falei assim pessoal dá uma brincada nisso aqui dá uma olhada nisso na parte dos relatórios todas as informações que ele te dá do que que tá consumindo tanto no inbound de outbound que vai ser bem interessante tá keeping touch cara isso aí são nada mais do que recursos pra vocês fazer eu costumo dizer que você só tem que ter três coisas tempo, vontade e internet o resto tá escrito cara né então acabei de passar o bizu pra vocês e tá um monte de coisa que é nada mais do que muita coisa pronta e interessante depois eu coloco no slide share aí e dá pra publicar não sei se essa apresentação vai estar gravada também vai estar pública? vai estar no canal da conexão ah legal vou linkar pra lá depois enfim eu queria aproveitar também falar de um projeto esse aqui é um projeto um pouco antigo mas eu tô tentando achar voluntários pra me utilizar isso aqui cara nada mais do que um projeto que eu tô querendo fazer com que ele fique público pra que seja um guide pras pessoas poderem utilizar começar a ser um software developer tá então cara eu tenho visto muita gente não sabe como começar o que que precisa e tal etc se você entrar nessa URL tem tudo descrito lá esse projeto eu tô retomando e começando tem até algumas coisas que eu posso ajudar com outras pessoas mas é uma coisa totalmente voluntária eu tô levando em inspiração o projeto Browser Diet que é do Zeno Rocha que é um cara que começou um negócio bem interessante mas aí o negócio é totalmente colaborativo e open source é um guide então por exemplo cara minha amiga lá que é advogada ela quer ser desenvolvedora cara o que que eu preciso saber o que que é isso onde eu vou cara é um negócio simples o cara sabe o que que é back-end front-end tarará onde é que tal tal coisa link já tá tudo mais ou menos descrito a gente só precisa de braço pra alguém pra poder codificar isso em março eu tava nos Estados Unidos lá na Microsoft e a mulher que toma conta do docs.microsoft.com eu tinha falado com ela e ela falou que se a gente conseguisse fazer isso de uma forma open que tivesse lá ela conseguia linkar no docs o Microsoft então assim eu não tô tendo muito tempo mas eu tomei um tempo uns dias desse aí tô tentando ver se eu consigo trazer isso pra gente ou conseguir algumas pessoas pra poder ajudar aí tá nada mais do que a documentação documentação mesmo tá pra ajudar quem tá começando aqui tem muita coisa meus contatos aí eu tô mais no Twitter e no Instagram também então como eu falei tem um ponto aí que eu não tenho que eu não tenho me adicionei lá e é isso lembrando que a gente vai fazer o .NET Conf agora acho que setembro mês que vem vai ter o Office Developer Bootcamp também que é um eu fiz ano passado esse ano vai ter de novo é um evento bem interessante que tem apoio da Microsoft de fora então vem mais mais coisas interessantes é vou estar na Campus Party lá não sei se vocês vão estar vai ter coisa interessante lá também vai ter um pessoal bem bom aí é e tem tem mais outras oportunidades vai ter o o Microsoft Tech esqueci o nome do Microsoft agora cara vai ser em dezembro esqueci o nome que é o enfim ai cara enfim esqueci o nome do evento eu palestrei nesse mesmo evento no México e ano passado no São Paulo e vai ter em São Paulo de novo em dezembro esse evento é gratuito então já tá com data marcada ah cara eu esqueci o nome do evento mas depois eu passo pra vocês então só pra adiantar já compra a passagem passagem pra São Paulo você comprar adiantado aí vai uns 400 reais dá pra fazer um dia pro outro você pega uma diarinha ali de 200 reais e vai pegar um evento gratuito lá que é um puta de um evento então compensa demais vai ser em dia de dezembro tá e aqui em Goiânia tem um monte de coisa tem coisa que eu não tô fazendo por causa de tempo mesmo mas tem o Marcelo Paiva lá do da da do Override né então a gente tem um grupo de que é o no Meetup também que é o Dotnet Goiás o Override tá bem mais extenso né ele pega coisas de inf e outras coisas a gente tá formando um grupo de Dotnet mesmo Dotnet Goiás e a ideia é que a gente se se ajude mesmo né então às vezes eu não posso tá em tudo ajudar mas cara a ideia é que isso ande sozinho né E o que eu puder ajudar, estamos juntos aí, beleza? No QR Code ali está o link para o LinkedIn. E é isso, pessoal. Espero a gente bater papo mais vezes aí. E valeu, pessoal da internet também. Muito obrigado e abraço. Maravilha, não sei se tem uns minutinhos. Acho que tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Onde que é? Vou perguntar, não tem duas. Eita. Eu ia perguntar para as citadoras, né? Eu vi que você mostrou um negócio lá de importação, do Jason. E os modelos lembram muito a importação do... Quando a gente faz do Swag para o Postman. Eu consigo fazer a mesma ideia do Swag importar para lá também, para eu já ter os endpoints, ou ainda não tenho isso? Do Swag para o... Para o API Management. Cara, eu acho que não. Ainda não. É assim, não tenho certeza de te falar isso, mas eu não fiz isso. Tá. Como saiu agora, o interessante talvez é naqueles links que eu te mostrei, tem um link lá que é de requests, que é de solicitações. Inclusive, as pessoas perguntam assim, ah, como é que faz para virar MVP, cara? É ajudando. Tipo isso aí. Ah, não tem? Cara, entra lá no negócio, pede para o time e as pessoas vão votando e vão trazendo. Por exemplo, no Postman tem isso e tal, eu queria fazer aqui um negócio desse. Cara, geralmente é isso. Se não tiver, naquele link que eu te passei tem um lugar lá que tem a parte de requisições, que são as próximas features, né? Que os caras mais vão votando, eles vão colocando no roadmap. Um outro questionamento foi que eu vi no menu esquerdo lá que você tinha uma parte de autenticação. De OPID ou... Isso, eu não falei disso, exatamente. Eu posso fazer os meus authorize, minha audiência lá de um identity server para ele ou...? Pode fazer do identity server para ele. Inclusive, você também pode conseguir fazer com que as pessoas... A forma com que as pessoas autentiquem para acessar suas aplicações. Você pode pegar aquelas... Vamos dizer assim, aqueles endpoints ali e gerar eles externos. Mas, geralmente, você vai usar o identity server mesmo. Melhor. Perfeito. Mais alguém? Rodrigo, tudo bom? Valeu. Eu tenho um problema hoje, que é um problema que está acontecendo em muitas empresas que começaram a desenvolver APIs e elas vão crescendo, é normal. E aí você chega um certo momento que você tem vários endpoints. Uma gama muito grande de endpoints. Onde, vou dar um exemplo lá do nosso mesmo, para você trazer os dados de um produtor, aí depois você precisa trazer, sei lá, as fazendas dele, aí você vai para outro endpoints, outro endpoints. Aí, estudando, fazendo um estudo até mesmo para resolver o nosso problema, eu cheguei no GraphQL e no Falcor, né? Que é uma solução de Netflix e da própria... do próprio Facebook. E, pelo que eu estou estudando lá e pelo que eu vi do conteúdo deles, basicamente, eles trouxeram aquele conceito do Rachel's API. De uma forma mais simples, eles implementaram de uma forma mais simples o Rachel's API, que é difícil, principalmente quando você trabalha com um banco de dados relacional. E veio facilitando isso. Até mesmo a questão, quando você vai... a gente só vai ter um endpoint e você só vai ter mutations e carries ali. E nesse ponto aí eu achei muito interessante, porque as carries, elas são assíncronas por cada item e tudo mais. Agora, eu te pergunto, no caso do Microsoft Management API, nesse caso eu estou trabalhando com um middleware aqui embaixo, dentro do fonte. No caso dele, ele fornece alguma forma da gente gerenciar isso mais simples? Ele fornece alguma interface para a gente fazer um único endpoint e ele trabalhar com carry language, alguma coisa assim? Sabe aquele front-end que estava lá? Nele você consegue trabalhar isso aí, que é externalizar exatamente isso aí, entendeu? Aí talvez depois você poderia conectar, por exemplo, com functions ou alguma coisa assim, para fazer alguma coisa bem mais particular. Ou outro middleware, por exemplo, específico, mas aquele front-end ele vai te ajudar a fazer nisso. Aí no caso ali, se eu trabalhasse naquela parte do front-end, eu conseguiria fazer um único endpoint e fazer as requisições... É porque aquele front-end, aquele back-end é do Management Studio, sabe? É porque é uma... realmente... é porque a gente está tão acostumado a falar front-end e back-end, quando a gente fala back-end, eu acho que é o nosso back-end, não. É o back-end do Management API. E o front-end é esse. Então, quando ele vai para o front, aí sim, eu consigo ali dentro, eu consigo clicar naqueles dois coisinhas ali, ele abre para mim e eu consigo fazer coisas ali dentro. Ou criar alguma outra coisa e chamar external. Mas assim, e aí eu consigo também, nesse quesito especificamente, porque eu tenho necessidades diferentes. Eu tenho vários aplicativos acessando o meu endpoint, em algum momento um aplicativo vai precisar, sei lá... É porque você quer fazer tipo um mashup dos caras, né? Isso, tipo, eu quero... Ele já faz isso para você, ele vai fazer isso para você automático já. Eu quero nessa requisição, eu preciso do ID e descrição. Na outra, eu preciso do ID e descrição em fazendas, por exemplo. Isso, aí você consegue configurar isso ali dentro, entendeu? Ou eu consigo fazer, por exemplo, com a mesma API, fazer revisões ou versões diferentes. Ou com a mesma API eu consigo fazer frontes diferentes, que são entregas diferentes, entendeu? Então, eu consigo customizar. Então, aí isso também é boas práticas. Ou você faz isso ali dentro, ou você faz na sua API, né? Mas o interessante é que você vai ter esse poder de fazer isso. É bem extenso. Eu até recomendo você dar uma olhada lá, dar esse dado, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu só queria fazer um pequeno detalhe aqui, pessoal. O pessoal sempre me fala o seguinte, ah, eu queria usar o Azure e tal, mas é pago, não tem lá, queria um voucher e tal. Você sabia que o Azure tem uma conta gratuita lá, né? Azure.com barra free. Você tem lá um monte de coisa que você dá para fazer free em 12 meses. Então, assim, às vezes o pessoal acha que é aquele traio lá de um mês e tal. Não. Você consegue fazer uma conta de 12 meses free. Cara, para estudar é muita coisa, né? Então, assim, dá para fazer isso aí. Beleza. Se ninguém tiver mais perguntas, vamos encerrar. Será que dá para a gente tirar uma foto com a galera? Vamos, vamos tirar uma foto. Pessoal, eu quero, só antes da gente tirar a foto aqui, agradecer a presença de todos. Falar que a Conexia Labs Community vai promover mais eventos. A gente vai ter uma agenda aí no próximo mês já. Eu marquei com o Ângelo Belchior para a gente falar de Machine Learning e Inteligência Artificial, de 19 de setembro. Então, possivelmente na próxima semana a gente abre as inscrições. Então, todos convidados para vir aqui. Agradecer ao pessoal que veio de longe, né? Da minha terra, tá? Eu sou de lá também. Então, é isso aí. Vamos tirar uma foto. Agradecer ao pessoal que está na live aí.